Oi pessoas, voltei. Hoje nós vamos falar, né, sobre... tenho recebido algumas perguntas e tal. Tipo, eu já falei disso em outros vídeos com vocês, hoje eu vou ser mais específica, né. Eu falo assim no meio de outros vídeos e tal, enfim. O que que vale a pena investir? Em tempos de crise como a gente tá vivendo, em dólar altíssimo na estratosfera, as pessoas com... sem dinheiro, e eu me incluo nesse grupo, a vida ficou muito cara, muito difícil. Aqui vai uma crítica, eu procuro evitar fazer críticas ou, enfim, partidarizar a coisa ou expor alguma tendência. Mas tem que se dizer que o povo tá sendo massacrado, todos nós, povo somos nós, tá. Não é a eles lá, o pessoal que anda de ônibus, o pessoal que... o gari, o que fala... Não, é povo, é todo mundo. É todo mundo. É você, sou eu, é todo mundo. Inflação de 9%, que nem o governo divulga, com todo respeito, nu. Porque, assim, ó, tem produtos no supermercado que tão 50% mais caros. 30%, 20%, o governo vem dizer que é 9%, me poupe. Bom, eu não vou começar a falar aqui, porque senão eu vou chutar o balde. Porque eu tenho um... tô com ódio, assim, da política brasileira, dos governantes brasileiros, principalmente a nível de Brasília, né, mas enfim, isso sou eu. Bom, não vou... como eu disse, eu não vou entrar no mérito da questão, né. Respeito as opiniões, respeito todo mundo, né, quem tem suas crenças políticas e tal, eu tenho as minhas e me reservo esse direito. Então, não tenho que expor vocês, né. Vamos lá. Falando em maquiagem, por que a introdução dos tempos bicudos? Por quê? O que que vale investir, né? Ai, eu vou investir numa coisa... Porque assim, ó, pra quem tá começando, claro, quem tem mais conhecimento, mais experiência, mais expertise, já sabe mais ou menos o que que vai investir, o que que não vai. Mas mesmo assim, nós mulheres, a gente compra por impulso, e eu já paguei, e às vezes faço isso ainda, de pagar caro pra um produto que eu não uso. Que acabo não usando, e meses depois vai pro desapego, tá? Então, eu vou hoje me ater a isto. O que que vale a pena investir? De acordo com o bolso de cada uma. Que fique bem claro que eu... Por exemplo, eu trabalho... Eu faço uma parceria com a Carlita, tá? Eu falo pro blog junto com a Carlita. A Carlita trabalha com coisa importada. Porém, ela também trabalha com coisa baratex importada. Por que o importado? Porque a qualidade é melhor. Mesmo o baratinho, tá? Pegando exemplo assim, ó, dessa caneta jumbo da NYX, né? Caneta delineadora. Gente, ela dá de 50 a 0, e muita caneta nacional, cara. Já vamos começar por aí, tá? Desculpem. Então, o que que vale a pena investir? Onde é que eu posso botar meu rico dinheirinho? Se tu não usa maquiagem, em hipótese alguma, esquece, tá? Se tu quer começar a usar, e tu quer... Pô, eu quero uns bons produtos e tal, porque eu vejo vídeos, eu vejo fotos, eu queria fazer assim e tal. Gente, o produto ajuda e muito. O produto ajuda. Não é só qualquer um, é qualquer coisa. Não. Então, produto de qualidade influi diretamente no resultado do teu make. Tu vai ficar com a pele mais bonita, às vezes tratada, não vai desabar, enfim, uma série de coisas. Então, o produto influi. Não é assim, ah, eu tenho dinheiro pra comprar um batom de 50 reais, mas eu vou comprar o de 1 real, porque é a mesma coisa. Não é. Não é. Hoje em dia, a indústria está evoluindo no sentido de aprimorar, mas é como eu digo e vou dizer sempre. Batom da MAC é imbatível. Ah, é 70 reais um batom da MAC, tá? É, é 70. Vai valer cada centavo. Vocês querem investir? Tem condições? Pode investir num batom de 70? Tudo bem. Recomendo. Não tem. Ou, puxa vida, vai, eu não vou dar 70 reais num batom. Concordo. Se você não é louca que nem eu, não dá mesmo. Aí nós temos outras opções, tá? Não é a qualidade... Desculpem. Não é a qualidade da MAC, mas é uma excelente qualidade, tá? Maybe Lime, tá? NYX também. Principalmente os batons líquidos e mate que estão bombando, tá? Por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Muita gente vai torcer o nariz, principalmente as meninas conhecedoras de make. Ah, mas puxa, Márcia, de novo esse assunto e de novo. Sim, sempre. Sabe por quê? Porque saiu uma pesquisa semana passada. Foi feito com a mulher brasileira. A mulher brasileira, assim, mais de... Em torno de 60%, 70%, adoram maquiagem. Mas não sabem se maquiar. Não sabem comprar os produtos. Não sabem utilizar os produtos. Então, tô fazendo esse vídeo pra ajudar quem está nessa faixa, nesse grupo que aprendeu. Na verdade, os meus vídeos são pra quem quer começar, né? Com técnicas simples, as coisas de maquiador, de... Eu deixo pra minha atividade extracurricular ou pra fazer make em pessoas. O que eu uso são técnicas simples que qualquer pessoa pode fazer. Mas vamos aos cinco básicos. São cinco os produtos que eu sempre indico onde vale o investimento, tá? Vamos começar com o primeiro da lista, né? Eu acho que eu vou dividir e vou fazer em vídeos curtos. Aí fica melhor. Esse vai ser maior, claro, por causa da introdução. Primeiro produto onde vale o investimento. Vale investir o teu dinheirinho. Primer. Primer. Eu vou mostrar alguns aqui, tá? Primer iluminador da L'Oreal, by Carlita. Primer da Panvel, que eu tô testando e não é o melhor primer do mundo. Mas não é também o pior, tá? Tá numa linha mediana. Principalmente pra quem tem pele normal a seca, ele é muito bom. Recomendo muito. Pra quem tem pele mista, oleosa, aí tem que ser mais específico. Mas isso eu já falei em outro vídeo. Né? Eu tenho aqui uma mistureba que eu faço, pra não ficar com 500 potinhos diferentes, pra não ficar com 500 coisas enchendo bancada, eu botei tudo num só. Então, aqui tem da Benefi, tem um pouquinho da L'Oreal que eu tinha. Enfim, tem vários aqui com cor, né? Amostras que eu ganhei, tá? E eu tenho esse da Lancome, que eu botei um pouco do da Benefi aqui dentro também, tá? Mas, tecnicamente, é o da Lancome, tá misturado aí. O que que é o primer? Pra quem não sabe, o primer é o pré-qualquer coisa. Lavou o rosto, lavou o rosto, passou um hidratantezinho, toca o primer. O primer geralmente tem consistência transparente, meio siliconado, né? Com toque sequinho. Ou, às vezes, com iluminador, que é o caso desse aqui, tá? O que que ele vai fazer? Qual é a utilidade do primer? Por que que vale a pena botar dinheiro num primer? Porque o primer, ele visualmente, ele corrige algumas imperfeições. Os com cor amenizam manchas, tá? Alguns sinais de idade também. Alguns primers mais intensos funcionam como corretivo também. E ele ajuda a segurar duas coisas. A maquiagem e a oleosidade. Pra quem tem pele mista oleosa, tá? Ele ajuda a segurar. Por que disso? Faz a tua maquiagem ficar bonita mais tempo. Porque não adianta tu ter uma base maravilhinda da Lancome. Passou no carão sem nada por baixo, tudo bem, a base vai funcionar. Mas ela vai... O primer potencializa o efeito dela. Ela fica mais bonita por mais tempo. Gente, primer, vou dar uma indicação pra vocês. Primer é fundamental. Vocês vão... Ah, eu tenho um casamento, uma formatura. Aí vocês vão num salão? Ou vão em algum lugar? Primeira coisa que o maquiador vai fazer em vocês é passar o primer. Primeira. Não tem. Por quê? Porque a maquiagem precisa resistir a noite toda. Precisa resistir a festa. Precisa resistir ao evento. E aí entra o primer. Ele ajuda a segurar. Existem primers de olhos? Existem. Primers de lábios? Existem. Esqueçam. Primer de... Querem investir num bom produto? Primeiro da lista. Primer. Tá? Mesmo que vocês não usem maquiagem. A maioria dos primers hoje, acho que todos, tem filtro solar. Ajuda também. Vocês passaram o... Devem se lavar o rosto e passar o filtro. Né? Quiser passar um primerzinho? Passem. Não tem problema nenhum. Tá? A maioria deles hoje... Eu creio que todos têm filtro solar. É baixo o fator, mas ajuda bastante. Tá? Ou saiu na corrida, meu Deus, não deu tempo de passar o protetor solar e é preciso... Passa o primerzinho. Aquele filtrozinho dele ajuda. Principalmente todo mundo hoje trabalha com computador. Radiação de tela causa manchas na pele. Isso é comprovado, é fato. Né? Então, uma boa proteção ajuda. Primeiro item da lista, primer. Item pra todos os bolsos. Tem os carésimos, tem os medianos e tem os baratos. Dos baratos, eu recomendo da Panvel, tá? E que eu quero... Vou comprar e testar, mas já recebi indicação que eu acho bacana que as pessoas me procuram pra me dizer, olha, eu tô usando tal produto, é muito bom, tu já usou? Não. Então, eu vou testar. Primer da Quem Disse Berenice. Ouvi falar que é fabuloso, principalmente pra quem tem pele oleosa e custa na faixa de 40 dinheiros, tá? Então, primer. Quer investir? Primeiro item, um bom primer, tá? Eu vou terminar esse vídeo por aqui, que ele ficou grande. E nós vamos pro segundo item da lista, que é base. Até já. Beijo.